Neste momento nós vamos continuar o nosso estudo acerca do batismo. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, ele disse uma frase muito importante sobre esse assunto. João 3, verso 5 Na verdade, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todas as vezes que Jesus queria dizer algo muito importante, antes ele dizia, em verdade, em verdade. No sentido de enfatizar aquilo que ele iria dizer. E aqui ele disse uma verdade muito importante, talvez a mais importante acerca da vida cristã. Nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, Jesus disse, Nicodemos, se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa ser batizado nas águas e no Espírito Santo. E eu queria falar um pouquinho hoje com você sobre o batismo cristão. Talvez o maior exemplo para ilustrar o batismo como compromisso com Deus é o casamento. O casamento é uma aliança de compromisso de um homem com uma mulher. E quando um homem, um rapaz, ele decide se entregar completamente àquela mulher e ela, da mesma forma, decide se entregar, eles então decidem se casar. Tornar então um casal com compromisso de um casal. Com os direitos de um casal e também com os privilégios de um casal. Imagine só a seguinte cena. Um rapaz, ele toma coragem para fazer um pedido muito especial, e você já sabe qual é, para uma moça. E ele então marca um encontro com essa moça. Um encontro num restaurante bonito, e ali então, previamente ele prepara uma mesa à luz de velas e um jantar delicioso com o prato preferido daquela amada. E ele então chega ao restaurante, abre a porta do carro para que ela possa sair como um bom cavalheiro, e ele então a conduz à mesa, eles se assentam, e naquele momento em que ele está assentado, olhando para os olhos da sua amada, ele diz o seguinte. Você gostaria de passar o resto da sua vida ao meu lado? E ela responde, gostaria. Você gostaria de se entregar completamente a mim, para que possamos viver uma vida a dois? E ela diz, sim. Você me ama profundamente, mais do que todas as coisas neste mundo, mais do que todas as outras pessoas? E ela diz, amo. E ele então agora, envolvido por esse espírito, toma coragem e diz para ela, você quer casar comigo? E ela diz, não. Mas como não? Na verdade, ela não o ama. Na verdade, ela não deseja passar todo o resto da vida com ele. Ela simplesmente está no sentimento de paixão. E às vezes isso acontece com Jesus também. Nós dizemos que amamos a Jesus, dizemos que aceitamos todas as suas verdades, dizemos que queremos ficar o resto da eternidade com ele, mas quando ele convida a criar um compromisso, nós dizemos não. E sabe qual é esse compromisso? É o batismo. Eu gostaria de abrir com você a Bíblia em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículos 1 a 5. Eu gostaria de comentar um pouquinho mais acerca desse compromisso com Deus, que é o batismo. Todos aqueles que querem, entre aspas, casar com Jesus, precisam batizar. É assim que a pessoa se torna realmente compromissada com Deus. Em Atos 19, fala um pouco a respeito do batismo como compromisso, e como as pessoas que talvez já fizeram esse compromisso com Deus, precisam fazê-lo novamente. Em Atos 19, diz assim, versículo 2, Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram no batismo de João. Aqui Paulo, quando ele estava em Éfeso, ele encontrou um grupo de pessoas que já haviam feito um compromisso com Deus, com Jesus, através do batismo. Todavia, eles ainda não conheciam todas as verdades a respeito de Deus. Eles, por exemplo, não conheciam que existia Espírito Santo. Então, Paulo pergunta, Vocês já foram batizados? E eles disseram, Já fomos. Mas vocês foram batizados sem conhecer toda a verdade. E aí, então, agora, no versículo 5, diz assim, E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Como assim? Eles já haviam sido batizados? E agora a Bíblia diz, no verso 5, que depois que eles ouviram as novas verdades, eles foram batizados? É isso mesmo. Eles foram batizados novamente. E para explicar um pouquinho a respeito do que nós chamamos de rebatismo, eu quero usar o mesmo exemplo do casamento. Quando uma pessoa se casa e cria um compromisso com a outra, ela está, então, passando para o casamento. Ela agora é uma pessoa casada. E se ela quebrar os votos daquele casamento, ou seja, a aliança do casamento, não ter outra pessoa, não adulterar, não ameaçar a vida daquela pessoa, está junta daquela pessoa em todos os momentos, se ela quebra, então, a aliança do casamento, ela, então, poderá se divorciar. E depois de divorciada, aquele casamento, que antes foi realizado, ele é anulado nas leis do nosso país. E dessa forma, essa pessoa, então, estará livre para poder casar novamente, quando houve um adultério, no caso aí, falando das leis de Deus. O batismo é o casamento com Deus. E quando uma pessoa quebra a aliança feita com Deus, ela também precisa renovar essa aliança. Por exemplo, eu me batizo, fiz agora uma aliança com Deus, entre aspas, me casei com Deus e com sua verdade. E de repente, agora, eu começo a rejeitar tudo aquilo que eu aprendi. Eu começo a duvidar da Bíblia, eu já não guardo mais os mandamentos de Deus, ou seja, eu adultero. Eu vou trair a confiança, e começo a trair a confiança de Deus. E aquele batismo que eu fiz, então, agora ele é anulado. Quando uma pessoa está divorciada, e agora me permitam usar uma ilustração, pouco improvável, eu me casei com uma pessoa, e então, nós quebramos os votos do casamento, e nos divorciamos. Depois de alguns anos, talvez dez anos, eu encontro essa pessoa novamente, aquela pessoa que eu fui casado há um tempo atrás. E eu agora me apaixono novamente por essa pessoa. Para mim ficar junto com ela de novo, plenamente falando, eu preciso me casar. Porque aquele casamento, outrora, ele foi anulado. Nós nos divorciamos. É claro que isso é muito difícil acontecer. Mas com Deus pode acontecer também. Talvez uma pessoa que seguiu o caminho de Deus, foi batizada, mas quebrou o seu voto batismal, ela precisa agora ser batizada novamente. Como foi no caso aqui, que nós lemos em Atos 19. O batismo também, como o casamento, tem outro ponto interessante. Quando eu me caso, o sinal deste casamento, nós chamamos de aliança. Quando você vê, no meu dedo, na mão esquerda, essa aliança, você sabe que eu tenho um compromisso, que eu fiz uma aliança com uma outra pessoa, de dedicação exclusiva a ela. Sabe qual é o sinal do casamento com Deus? É o batismo. Quando você é batizado, nas águas, você então criou agora um compromisso com Deus e você tem um sinal. Você tem o batismo. A certidão de casamento comprova que você foi casado. Assim como o certificado de batismo vai comprovar que você foi batizado. E assim, essa analogia entre o casamento e o batismo nos ajuda a compreender essa maravilhosa verdade. Jesus está convidando você agora a fazer um compromisso sério com Ele. e aí ac Register Ito me